Este lugar do Ezequiel Vou me entregar Vou me entregar É claro isso Totalmente Teu toque Abriu os olhos No meu coração Eu posso Enxergar E entender Se eu me humilhar Diante do teu amor E sacrificar Aquilo que me custa Tu inclinarás Nos teus ouvidos Ao meu clamor O que vale mais? Mas vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Eu quero me entregar Meu Deus Vou me entregar Totalmente Teu toque Abriu os olhos Do meu coração Eu posso Enxergar E entender Se eu me humilhar Se eu me humilhar Diante do teu amor E sacrificar Aquilo que me custa Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu clamor O que vale mais? Mas vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Aleluia 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 Vamos em Caipé Vamos dar as nossas mãos Vamos nos unir Fazer um grande circo A minha fonte ao teu amor Me acolheu ao teu amor Minha graça ao teu amor A minha fonte ao teu amor Me acolheu ao teu amor Minha era ao teu amor Outra vez declare isso, lá A minha fonte ao teu amor Me acolheu ao teu amor Minha herança ao teu amor E agora Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos Ao teu amor Ao teu amor E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos Ao teu amor Vai para o teu amor Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte E a minha fonte ao teu amor 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 E a minha fonte ao teu amor